Hoje a gente está com um efetivo de 200 homens trabalhando para a gente. É um complexo de três prédios que estão sendo totalmente reestruturados. Tivemos que implantar novas estruturas para acesso via elevadores. E criamos essa estrutura que está com a base em estacas profundas, uma fundação profunda. E foram feitas em forma de deslizantes, que é um processo mais rápido e mais eficiente, com menos risco de produção. Estamos aqui no segundo andar do hospital, onde vai se abrigar o centro cirúrgico e a UTI. E como podem perceber, tivemos que fazer um reforço estrutural já para o acesso desse andar. Nós já estamos executando o revestimento da fachada. E esse revestimento é feito em pastilha para manter o mínimo de manutenção possível desse hospital. Estamos no último andar do prédio, onde estamos fazendo a construção nova para abrigar o ar-condicionado. Aqui é um dos andares que vai abrigar a maternidade. E as instalações também estão em fase final e os acabamentos também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti